Música Don Norberto Amaral celebra missa agradecimento para aniversário de César Maliana, Iha Moubara. Serana de César Maliana, domingo né, participa missa aniversário ordenação episcopal Don Norberto Amaral, nomos aniversário Badala Sanu Singrua, de César Maliana Nian. Batina Indanê, celebração Halau e a Igreja Parroquia São José Moubara, município Likissam. Ordem, domingo 24 de abril, César Maliana celebra o Lugnanai, amo bispo em minha ordenação episcopal Nian, Badala Sanu Lurisingrua, nomos César Maliana, Badala Sanu Lurisingrua. Também honra, hamuto com a um bispo, ame celebra o Eucaristia, de mim, desagradece, Bama Roma, amo bispo em minha ordenação, nomos de César Maliana, Amrín, dinan Sanu Lurisingrua. Também, ame, hamuto com a Sarani, tomac, e a Parroquia Moubara, no Diocese Maliana, tomac, amo lulicida, e a Parroquia Rototo, nos hamuto com a Ani, e a Deverk Manak, que também celebra o Eucaristia, e agradece para o Eucaristia, e para o Eucaristia, e para o Eucaristia. Eu não me humilha, Don Norberto, que também sejam malianas, e a Amorismo, que também sejam bem, e a Amorismo, que também sejam bem, e a Amorismo, e a Amorismo, que também sejam bem, e a Amorismo, que também sejam bem, e a Amorismo, 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 Dom Norberto Amaral, Simo Ordenação Episcopal do Arbispo de Ocesia Maliana e a Laurence Sanulo de Singhad, Fulano Abril, Tinerringua Sanulo, Fusinuncio Apostólico Vaticano da Indonésia, Monsenhor Lepoldo Girelim. Equipo Cobertura, Xemén.